Então, eu tenho dois departamentos comerciais. Eu tenho um departamento comercial que pega um curioso e transforma ou não em um cliente. E eu tenho um departamento comercial que pega os clientes e faz eles comprarem mais vezes. Então, eu vou chamar esse comercial aqui de comercial 2 e esse comercial aqui de comercial 1. Só para diferenciar. Comercial 1 pega um cara que nunca comprou de você. Comercial 2 só trabalha em cima da base de clientes. Tudo bem? Entenderam isso? Legal? Então, é isso que a gente chama de marketing comercial 1 e comercial 2. Isso aqui muda o jogo nas empresas. Então, olha só. O anônimo, ele nunca te viu. Aí, ele te descobre. Ele demonstra interesse e o comercial vai para cima. Fala uma coisa para mim. Esse comercial aqui, esse time comercial, que é o comercial 1, geralmente, quando ele vende, ele tem mais dificuldade ou é mais fácil vender para esse anônimo que demonstrou interesse do que o comercial 2 vender para um cliente que já conhece a empresa. É mais fácil ou mais difícil o trabalho do comercial 1? Mais difícil. Porque esse cara não conhece a empresa. Então, isso daqui significa que é mais... Então, aqui essa venda do comercial 1, vamos separar aqui, é uma venda que é mais difícil. E se é mais difícil, você concorda que ela tem maior custo? Ela é mais custosa? Demora mais, tem que convencer o cara, fazer duas visitas, reunião e tal. E aqui, eu tenho menos custo. É menos custosa essa venda. Me fala o seguinte, comercial 1. Geralmente, esse cara, quando vai fazer a primeira compra, ele faz uma compra de um ticket médio mais alto, na média, ou de um ticket médio mais baixo. Mais baixo. Porque ele não conhece a empresa. Ele não vai comprar o produto mais caro da empresa. Ele vai comprar o produto mais barato. Então, aqui, eu tenho menos ticket médio do que o comercial 2. Que, geralmente, como conhece a empresa, tende a comprar um ticket médio maior. Me fala o seguinte, a tua empresa vive de quê mesmo? De faturamento ou de lucro? Se eu tenho menos, mais custo e menos ticket médio, essa operação, ela é mais lucrativa ou menos lucrativa do que a operação do comercial 2? Menos. Se eu tenho uma operação que tem menos custo e mais ticket médio, eu tenho uma operação mais lucrativa. Faz sentido até aqui? Agora, me fala o seguinte, se a sua empresa, ela vive de lucro, onde está a sua operação mais lucrativa? No comercial 1 ou no comercial 2? No comercial 2. Vender para o cliente que você já tem. Beleza. Agora, me fala o seguinte, a maior parte dos cursos de vendas, curso de Google, curso de Instagram, curso de conteúdo no Instagram, te ensina a vender para o cliente que você já tem ou para o anônimo? Para o anônimo. Você concorda que essa conta não fecha? A maior parte das referências em vendas, de curso de vendas que você tem, te ensina a vender para o anônimo. Só que o anônimo é a operação menos lucrativa. Então, você está aprendendo a fazer muito bem uma coisa que não deveria ser feita. E você vai falar o seguinte, mas quer dizer que eu não posso vender para o anônimo? Lógico que pode. Mas a história não é só essa daqui. Você começa vendendo para... Você começa, quando você vai começar a vender, você geralmente tem que pegar uma operação mais lucrativa. Se você tem vários anônimos, você vai primeiro vender para quem tem probabilidade zero de comprar de você, você vai vender carrinho de bebê. Você vai vender para homem solteiro ou para mulher que tem filho pequeno? Para mulher que tem filho pequeno, óbvio, não é verdade? Por quê? Porque a probabilidade de comprar ali é maior. Logo, o teu custo de vendas vai ser menor. Ou seja, você não vai ter que falar com 50 para fazer uma venda. Talvez você fale para 8 e já faz uma venda. E, ao mesmo tempo, como ela vê valor naquele produto, o teu ticket médio vai ser maior. O homem solteiro vai comprar o carrinho mais barato. Ele vai dar para a irmã, sei lá. Entenderam? A mesma coisa aqui. Se você tem uma operação que é pouco lucrativa e uma operação que é muito lucrativa, não faz sentido você começar a sua operação comercial com uma operação pouco lucrativa. Você tem que começar onde te dá mais lucro. Porque esse lucro, uma parte vai para o caixa e uma parte vai para a sua operação de comercial 1, ou de marketing. Então, isso aqui vai para o caixa, por exemplo. Isso aqui vai para o caixa e isso aqui vai para a tua operação de marketing. Só que esse dinheiro aqui não é queimar o caixa. É pegar parte do lucro de uma operação mais lucrativa para você ir para o marketing. Para aí, sim, você aumentar a tua base de clientes. E aí, sim, você ir para o caixa e isso aqui vai 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 para o caixa e isso